Vou ler aqui umas palavras para ficarem de recordação para os nossos netos, para os filhos e netos, para a gente, com a idade que nós temos já há pouco, vem a servir-nos. Ora, vou ler aqui os primeiros passos que nós demos para o avanço da reforma agrária. Nessa altura a gente não se ouvia falar ainda na reforma agrária, nem a gente sabia o que era. Já tivemos essa necessidade de avançarmos sobre a situação depois do 25 de abril. Ora, foi no dia 7 de fevereiro... Nos princípios de fevereiro de 1975, as primeiras ocupações de terras no Alentejo não são ainda notícia de primeira página. Era apenas uma fagulha. A lei da terra. Alentejo, 1976. Em poucos meses, aquela fagulha pegou um imenso fogo. Fogo que iria libertar a terra, em muitos sítios coberta de mato, que iria libertá-la também dos agrários parasitas. Por todo o Alentejo desencadeia um vigoroso e espontâneo movimento de massas, que cedo inscreverá no seu caminho a ideia do socialismo. Logo a seguir, ao 25 de abril, os trabalhadores rurais, já com uma grande tradição de luta, organizam-se em sindicatos. A primeira batalha é por salários de gente e contra o desemprego. Os patrões resistem enquanto podem. Resolvendo as contradições à custa de compromissos, o poder central revela-se incapaz de arbitrar os conflitos de trabalho. Surgem novas formas de luta. As ocupações de terras. A coberta da aliança Povo MFA, os trabalhadores exigem a legalização das suas conquistas. Reforma Agrária já! É a participação ativa das massas populares com a sua dinâmica própria, que transforma o golpe militar de 25 de abril num movimento que abala as estruturas profundas da sociedade portuguesa. A reforma agrária, marco decisivo deste processo, será o resultado mais fértil da aliança Povo MFA. Beja e Évora assistem a grandes manifestações. Aí surge a palavra de ordem decisiva. A terra a quem a trabalha. A terra a quem a trabalha! A terra a quem a trabalha! A lei da reforma agrária, como ficará conhecido o decreto-lei 406-A, só surgirá em julho de 75. Sem as ocupações iniciadas pelos trabalhadores, ainda hoje eles estariam esperando por ela. Apesar de todo o apoio que o Estado os possa dar, apesar das boas intenções, a reforma agrária será sobretudo aquilo que os trabalhadores quiserem que ela seja, o combate a vosso. Em todo o Alentejo, 150 mil trabalhadores rurais não possuem nem terra, nem gado, nem máquinas. Têm apenas os seus braços e a sua energia. Mas essa energia é suficiente para deitar abaixo uma sociedade apodrecida, para tentar construir uma nova. As casas dos senhores foram seladas. Não eram as mobílias, os averes, os palacetes que interessavam aos alentejanos, mas a terra e o direito a trabalhá-la. As mais dessas casas estavam vazias. Os patrões viviam como queriam, lá longe, na cidade, alguns até no estrangeiro. Era a Guarda Nacional Republicana e a PIDE quem garantia o seu poder, quem lhes guardava casas e terras. Lá longe, eles recebiam os lucros que feitores e rendeiros lhe enviavam. Lá longe, se queixeram do fim dos seus privilégios. Quantos deles terão alguma vez despeitado o que foi durante dezenas e dezenas de anos? A vida destes homens, destas mulheres, destas crianças que os serviam. Vou começar a te explicar qual é a maneira do começo da minha exploração, até ao 25 de abril. Ora, aos sete anos, comecei a guardar gado. Praticamente, a quase sempre a guardar porcos. E com sete anos, eu fui sempre pequeno, ainda hoje sou, praticamente, dentro dos pastos de mural que estava-me a ver. Mas, infelizmente, para dar uma ajuda aos meus pais, pouco fazia, mas tinha que lá andar. Caso este, infelizmente, até o tempo que eu devia de andar na escola, me foi roubado. Até nisso fui explorado. Sou no alfabeto, infelizmente. Mas sei o que é, e sei a exploração de ti. Ó meu pai, ó meu marzinho, ó meu pai, ó meu poisinho e nos vende-me se vende. Se você tivesse verão, que eu ia contar as mágoas que o meu curo são poder. Se eu lhe contar as mágoas, se eu lhe contar as mágoas que o meu curo são poder. A minha mãe dos trabalhos, a minha mãe dos trabalhos, para que trabalho eu? Eu trabalho eu, trabalho para a mãe do céu, quando a terra já morreu. Trabalho para a mãe do céu, trabalho para a mãe do céu, quando a terra já morreu. Não, os trabalhadores alentejanos não trabalhavam para a mãe do céu. Trabalhavam para os senhores da terra. Os latifundiários e, nos últimos 15 anos, os grandes capitalistas agrícolas, constituíram o extrato social dominante no campo durante o fascismo. Foram um dos seus pilares. Durante 50 longos anos, membros privilegiados da classe dominante, eles foram em Lisboa ministros, deputados, procuradores à Câmara Corporativa. Outros tiveram nas mãos os lugares de poder no próprio Alentejo. Governadores civis, presidentes das câmaras municipais, dirigentes dos Grêmios e das Misericórdias. Os filhos foram engenheiros agrónomos, veterinários, delegados de saúde. Pois um latifúndio é aquilo que se vê no nosso país, nomeadamente aqui no Alentejo. E nós, vejamos, presentemente, em Portugal, 500 famílias unidas possuem mais hectares de terra, 500 latifundiários possuem mais hectares de terra que 500 mil pequenos proprietários juntos. Foi isto o Alentejo. Ao todo, cerca de 1,5 milhão de hectares de terra nas mãos de quem eu não trabalhava, mas que vivia luxuosamente do que nela se produzia. Imensa planície com raras ondulações e poucas chuvas, nela predominam as culturas de sequeiro. Dos extensos montados, o latifundiário colhia a cortiça e a azeitona. Neles fazia pastar os seus porcos que se alimentavam da bolota dos obreiros. Para si, reservava a melhor terra onde fabricava o trigo. A pior dava-a de parceria. E com rendas tais que dela arrancava mais rendimento do que se explorasse por conta própria. Os parceiros, quase sempre pequenos agricultores ou rendeiros, constituíam ainda uma reserva de mão de obra para as épocas de maior trabalho. As ceifas, a apanha da azeitona. Durante dezenas de anos, a estratégia capitalista no Alentejo foi esta. Simples e eficaz. Assentou na exploração desenfriada da massa dos operários agrícolas e na expoliação e submissão dos pequenos agricultores. Na paisagem deserta encontra-se aqui e ali um monte. Conjunto de algumas casas para a habitação do senhor e dos trabalhadores permanentes da herdade. Aqui nasceu e ganhou raízes. A rígida hierarquia do latifúndio. Ascender de jornaleiro a feitor. Ganhar direito a um bocado de terra. Tornar-se independente foi para os mais afortunados trabalhos de uma vida. Morei sempre em casas e em barracas. Não são casas. Mas eram casas daquele tempo, chamava-se casas. Hoje não são casas, não sei nada. Aí desses montes caio para essas herdades. E lá em São Renato não era cara. A renda lá na propriedade onde eu morei não era cara. Era cinco escudos por mês também não era cara. Hava que as coisas já estavam baratas, mas a renda não era cara. E eu não fui obrigado a trabalhar para eles. Mas havia muitos. Houve muitos no meio tempo, mas muitos que o latifúndio só os admitia lá, nas casas deles, nas herdades deles, nos colhados deles, era trabalhar por conta deles. Se ao domingo pensavam a sábado que ao domingo se tinha que trabalhar, pois o pobre podia ter alguma coisa para fazer, mas ele dizia, amanhã trabalhas. O patrão tinha que ir para fazer. Pois, na viés, à manhã, na segunda-feira, já as podes chegar para ser. E tens de arranhar casas. Arranjar casa. Só se fosse nas distantes aldeias e vilas, onde se concentrava o resto da população. Aí moravam aqueles a quem apenas se dava trabalho de quando em quando, segundo o ciclo das sementeiras e das colheitas. O sonho destes temporários era conseguir um lugar permanente num monte, virem a ser capatazes e talvez feitores. Antigamente havia um capataz, havia um feitor e havia o patrão. E então nós ainda andámos mandado por três. Quer dizer, que havia o patrão e o feitório. O feitório e o capataz e os trabalhadores. O que é que eles faziam? Davam-me 400 cudos por mês e os outros ganhavam cem. Para quê? Para eu e os outros feitores, colegas meus, explorarmos os trabalhadores. Para eles. Eles nos davam com bonitos olhos. Nós émos como eles. Mas como o interesse deles é estarem em Lisboa e não estamos aqui a explorar os outros, explorar os outros para que o trabalho produzisse. Fortunado para eles estarem a viver num estoril. Nessas partes são sempre fome. E eles morriam aqui. Tiviam aqui de fome. Mas para as dificuldades mesmo. Mesmo fome. É preciso saber o que significa a palavra fome em alentejano para se compreender alguma coisa da reforma agrária. O alimento base era o pão e o azeite com algum sorriso e tossinho. Também batata e cebola, café e açúcar. Isto nos tempos de fartura. Pois alguém nos contou-as muitas vezes em que só tinha pão e uma sardinha para seis filhos. Sardinha! Dos longos invernos ficou a triste memória dos anos que seguiram à guerra. Então milhares de alentejanos fizeram marchas da fome. Em Montemor e Grândula comem serpa e pias. Alguns patrões fizeram então distribuir farinha, azeite e grão pelos pobres. Os meus filhos sofreram muito, mas eu também sofri. Eu andava a desmoetarem descalço. Andava a montar, a ganhar cintestões por dia descalço. Guardava porcos em ajuda descalço. Guardava ouvidas em ajuda descalço. Isto foi de bastantes anos, vai ter pelo menos até aos dezesseis anos. Antigo se faz tempo nesta vila. No meus tempos. No meus filhos sofreram. E eu sofri. E o meu pai sofria. E agora é que é de o valor que o meu pai sofria também para a minha criação. E fui acreditar que ele sofria quando é que criei os meus. Quando é que farti-me criar os meus e sofri tanto por isso. Tanto que ainda tenho esta perbandida, que ainda nunca me há de esquecer. E a minha mulher teve doze filhos. E desses doze filhos, quem foi os prateiros deles? O Luciano Cardim, que era o marido. Não leva nada. Eu é que ajudava a mulher a ter as crianças. Eu é que lavava as crianças. Lavava em minto. Mas dava a minha mulher. Lava tu. Eu não o posso lavar, porque eu tenho medo de me esgalhar nas mãos, que isso não é nada. Lavava-o ela. E vestia-o. Mas eu ajudava e cortava-lhe o ambíguo e amarrava e fazia-lhe isso tudo. Sem ser médico nem nada. Mas a aventura e a pobreza era tanta que me fazia a mim fazer isso. Ela sabe bem que eu fui partir por ela em lugar de uma mulher e ela chegava aí pedir às vizinhas para virem lá ajudar e todas diziam que não. Ela diga se é verdade ou é mentira. É verdade. E ela chegava com o pé de mim e dizia assim, Luciano, fulano não quer vir. E eu o que é dizia, tomava a força do homem e dizia assim, não há perigo para a gente. Vamo a parar de águajar por um paga zero e para se lavar. E tanto na hora para ter, diz-me e vamos a isto. Eu hoje estava com franqueza e só tinha medo de uma coisa. Era na altura que ela estava a ter a criança e ele não morresse. Porque depois já tinha muitos filhos e diziam assim, o gajo não convida ninguém para o modo de os matarem. E isso é que eu tinha medo. Mas assim que eles se passavam ali um dia ou dois, não morriam nunca. A pouca sorte ou a sorte nem queriam que eles morressem, quer para eles os criarem com fome. Eles pediram-me um bocado de empenho até para lutar. Mas tudo se criou. E bastante. Tudo se criou. Hoje tenho uns filhos com meus aí em casa, estes mais novos, que nasceram já noutra época. Ainda era difícil, mas já não era tanto. Mas nasceram noutra época e já não sabem o valor, dar o valor, o que os irmãos mais velhos se fareram. E se mais velho, principalmente, se tinha seis anos, foi guardar ovelhas, ou porcos, digo, foi guardar porcos a ganhar seis escudos por dia. Com uns chafões de saca nas pernas, com uma saca a tapá-lo para as costas, que eram as minhas mantas que eu tinha em casa. Chegava à noite todo choroso, todo molhado, e ia dizer assim, filho, o que é que queres? Temos de ir e temos de ir indo. Tens dois de hora a criar os teus irmãos. E lá ia para o trabalho, chorando, e os moeréis ainda lhe davam pancadas ainda em cima. Era o que a gente tinha, os bons capatazes e bons moeréis de gado, era para castigar os desgraçados que andavam a ser eles. Por isso, hoje, vamos já passando uma vida melhor, e os meus filhos, esses que são os homens, já têm outra vida, nunca têm a vida do pai, porque já não voltam para trás. Isto vai tudo já para a frente, para a melhor situação para a gente. E há de ir sempre até já para a frente. E temos de ir sempre para a frente. Agitação clandestina. Vejamos um caderno de reivindicações de 1955. Salários fixos e iguais para todos. Enregar com uma hora de sol, três horas e meia de cesta, cinco ou seis fumaças e aguadas durante o dia. Ou seja, pequenas pausas no trabalho para respirar. Da memória alentejana, fazem parte dos quilómetros percorridos diariamente a pé, para ir enregar, como dizem. E o regresso depois ao pôr do sol. Fazem parte também as praças de Jornas, onde se juntavam os operários agrícolas, em locais e dias certos para tomarem patrão. Este, ou o seu feitor, vinham escolhê-los ao melhor preço, como na feira de gado. Momento importante foi este, para a tomada de consciência dos trabalhadores, sobre a força da sua unidade, sobre a vantagem para o patrão em os dividir. Dessa memória fazem parte ainda as grandes greves. As vitórias arrancadas. As greves da primavera de 1911, que se seguiram ao 5 de outubro. Insurreição alentejana lhe chamou a burguesia, que há muito tema este Alentejo Vermelho. As greves de 1945, de 1958, de 1962. Memória também envergonhada do analfabetismo a que sempre os reduziram. Ainda há meia dúzia de anos, mais de metade dos concelhos do Alentejo, não contava uma única escola oficial de ensino secundário. Nem as que havia, eram para os filhos dos operários agrícolas. Memória amarela da fome. Memória vermelha do sangue, da luta, da repressão dos que caíram. De Catarina ou Fêmea. Deste longo passado, se forçou a consciência de classe do proletariado rural alentejano. Sou dirigente do Sindicato dos Operários Agrícolas do Distrito de Eva. Estou aqui há 13 meses. Vim do trabalho, portanto, aonde estive, efetivamente, nas fileiras da luta junto aos meus camaradas, mesmo nas zonas mais difíceis, portanto, que tivemos, debaixo, digamos, da maior repressão fascista, principalmente, a partir de 58, quando, na campanha do Humberto Delgado, que, em parte, vê esclarecer muito mais, fazer com que os trabalhadores agrícolas tomassem ainda maior consciência do que era, efetivamente, a exploração desafariada em que as eternas vítimas. Acontece que o resultado, portanto, dessa campanha eleitoral de 58, veio a tirar-se o resultado dela, portanto, fruto. É 62. Ano é que os trabalhadores lançaram numa conquista extraordinária da grande jornada das oito horas de trabalho no Alentejo. Foi, de facto, uma grande vitória. No Alentejo, a luta de classes entra numa nova fase. Mas os patrões não se ficaram sem resposta. Continuamos a trabalhar e chegou no sábado. O que ele fez? Despediu mais da metade do pessoal. E as outras pessoas, a tal metade, continuou a trabalhar. E é o que ele fez. No outro sábado, a seguir, despediu mais uns poucos. Ficou daquela gente, na verdade, a trabalhar. E andamos a cavar um milho, umas abóbras que ele tinha. Enquanto chegou-se aí, ao fim de duas semanas, desses 20 e tal pessoas, a trabalhar três ou quatro pessoas. Não se pode aceitar o desemprego de braços cruzados. Mas, perante a resistência dos trabalhadores, o patrão chama a guarda, que carrega contra os que defendem o seu pão. Estávamos cercadas de tropa para a gente matarem a gente, que as pingardas de um lado, as metrilhadoras, metam-se em casa, metam-se em casa, metam-se em casa. E eu... Ele deu uma portada, uma portada. E ele procurava. O que é que quere? Levantou um tiro ao ar. O que é que quere? Queremos oito horas e trabalho. Ameaçava a gente era como a prisão. Ou trabalha, ou vais-te embora, se não vais-te embora, se você é preso, e tu és assim, e tu és assado, e és o que é assim. O que é que a gente fazia? Imos embora, vamos para outro lado, se não arranjasse, há boa vida. Continuamos a andar à boa vida, grupos deles. Outros iam para as obras trabalharem, outros ficaram aí, desemparados de parte deles. Mas a luta foi constatada. A gente até amou sempre, e teve que crescer às oito horas. E foram mesmo que teve que crescer e foram para a frente. E não pode ficar para trás, às oito horas. A greve de 62 marca um ponto de rotura na atitude do proletariado alentejano. Perdidas as ilusões da ascensão social, criada a possibilidade da fuga na imigração para a França e a Alemanha e para as obras da construção civil na região de Lisboa e Setúbal, o conjunto do campesinato vai assumir a sua condição proletária e, como tal, exigir os seus direitos. Sabeavam e contivavam, mas era como pagavam o que me queriam. Bem que entrou às oito horas, foi uma facada que lhe daram no caixa aqui do lado do coração, que eles ficaram-se logo. Pegaram logo ao contrário a coisa. Após um ordenado, pagaram mais qualquer coisa. Outra facada. Já lhe diziam assim mesmo. Olhe, vou para cima, mas paga-me tanto. No outro tempo, não. No outro tempo era o contrário. Ah, Pedro, andava de trabalho. Sim, dou trabalho. Dá para lá trabalhar. Mas não me perguntava quanto é que ia ganhar. Só sabe é que sabia. Olha, ganhaste tanto. E agora, estes danos, estes que entrou às oito horas, os voos soares vão-se a melhorarem. Era tudo a contriar já a coisa deles. O que é que eles pensaram? Regaram a atrasar o serviço. E já não sameavam. E já não contivavam. Só aqui as lábores. E regaram a arrendar as lábores das terras dos outros. Arrendavam nas herdades. O rendeiro entrava para ganhar e escrevisava o que ia trabalhar para eles. E para lhe pagar a eles. Pensaram. Vendo este samiário. Vendo de merda de arcoito. Escurto coelhos. Só pago a guarda. E vendo coelhos. E vendo cortiça. E vendo razina. E vendo pinhas. E acabo com o gado, por não pagar um mural nem um retorneiro. Porque um animal que a dança envia um retorneiro. E um mural também anda cá, também devemos ganhar. A peste dizimar as grandes varas de porcos lentejanos. A cortiça fora suplantada pelo plástico e entrar em crise. Com o aumento dos salários e as oito horas de trabalho. O latifúndio antigo deixava de ser rentável. Organizam-se novas estratégias de exploração. Alguns com terra mais fértil. Ou melhor situada. Geriram as benesses do crédito fascista. Desenvolvendo um capitalismo agrário na base de macanharia e escassa mão de obra. Aparecem as esculturas intensivas de tomate e girassol. Muitas vezes são grandes randeiros que criam estas herdades modernas. Estes homens constituirão uma força determinante na luta contra a reforma agrária. É que ao capitalismo a reforma agrária apenas interessa nas terras mal cultivadas e abandonadas por absentistas. Quando foi agora nos finais, o que é que os grandes agrárias pensavam? Comprar uma quantidade de arame que custava milhares de contos para o trabalhador natinho. E pôr em volta das propriedades para grandes desportos deles de caça. E dos grandes amigos deles. E dos locais deles. Que era assim que eles exploravam a gente. E tinham sempre vontade para explorar a gente. Ainda hoje estão a querer insistir. E punham os cãezinhos que tem que se chamar mesmo. É um crime chamar-se um corpo humano, um cão, mas tem que se chamar. Que é verdade. Levávam-nos para lá para ir a bater mato. E eles estavam assentados nos acervos, a espera que os coelhos chegassem aos perdizes. Os peres fazerem as desportes dele e a divertirem-se. E os outros dentro do mato, terrados em mato para o descoço, outra vez saíam lá todos arranhados dentro da galaxismo. Era o que nós, na situação nossa, cá no nosso campo, cá na nossa área, e até praticamente no nosso país todo, que se estava abrangido para todo o país. Pogou as rodadas que toda a gente rodava. Quer dizer, dentro daquelas rodadas, governavam-se meia dúzia de pessoas, e os outros não teriam de ser batidos, eu não sei o que é conseguiriam. Até este ponto, o meu ponto de vista alcançado. E não sei da que seria destas pessoas. Porque a gente não podia pôr um pé dentro de uma propriedade. E eu não procurava o que a gente estava a fazer. E ainda a terra, tanto é a minha como era deles. Porque eu sou português, nasci em Portugal como nós. E sempre a trabalhei, até mais minha que deles. Esta é mais clara que a alma. Esta é mais clara que a alma. A partir daí, nós vimos estas necessidades todas. Falta de trabalho. E com uma pontinha de liberdade, que era para todos. E com os nossos direitos, que a gente sabia que tinha de ser assim. Quem tínhamos direito à vida como aos outros. O trabalho não via, nem deixava a gente atrasada. E a gente, o que é que pensávamos a organizar? Camaradas, aqui não há mais nada a fazer. Nós vamos avançar para a terra. Nós somos trabalhadores da terra. Nós queremos trabalhar, nós queremos produzir. E vamos avançar para a terra. E avançamos para a terra. Esta fotografia é um símbolo. As posições invertem-se. Os trabalhadores ocupam o lugar dos senhores. Estes vão procurar apoio noutros grupos, desabiaçados ou marginalizados pelo processo político, junto de intermediários e pequenos agricultores. Longe do Alentejo, descobrirão que a direita também pode ter uma linha de massas. Começa a batalha contra a reforma agrária. Todo o assalto que foi verificado nas propriedades agrícolas era necessário ser coberto. E para dar cobertura revolucionária a essa anarquia, surgiu a imperfeita clandestinidade, o Decreto-Lei 406A-75, ou seja, a lei destinada a tirar as terras aos proprietários e a transferi-las para domínio do Estado. É tudo! 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 É tudo, comunistas! Bom, eles, os grandes afundeados desses, dessa terra que a gente ocupou, dizem que a gente roubou a terra. E a gente, a terra não, a gente não roubou a terra. Porque a terra, ei, foi esta pela natureza. Esta está aqui. E então não é os trabalhadores que roubaram a terra. Os trabalhadores foram arranjar trabalho como eles trabalharam na terra. E então não foram eles roubar a terra, porque a terra não se rouba. A terra, ei, sempre o povo, para os desgraçados trabalhadores trabalharam ali na terra e para arranjar dinheiro para comerem e arranjar outras coisas, mais várias coisas. Mate, feijão, couve, batatas, arroz. Tiravam todas as coisas. É tudo, sabe porquê? É pelo nosso braço. E não é pelo braço desses grandes afundeados que recebiam grandes mulheres de pontos de reis e a gente não. A gente recebia uma alquileria de mala mala que dava para a gente comerem. Sim. Foram vocês que decidiram a reforma agrária. Foram vocês que a pressionaram, através das ocupações que tiveram a sua época, na vida das sociedades, na nossa história, na história dos povos, tudo tem a sua época. Portanto, meus amigos, neste momento, a época das ocupações, daquela luta que vocês fizeram contra o capital, luta importante na altura em que foi desencadeada, está ultrapassada. Neste momento, a palavra de ordem é esta. Unirem-se para fazer a reforma agrária. Esta cooperativa começou com duas pessoas, depois foi aumentando a pouco e pouco. Hoje está com 150 pessoas e tem tendências para amanhã atingir o número de 300. Muitas pessoas que emigraram hoje, alguns deles já têm estado a voltar, têm estado a aderir à cooperativa. Outros das obras têm estado a fazer o mesmo e amanhã, se as coisas concretizaram como a gente deseja, é natural que toda a gente cá da terra venha para a cooperativa e passará a viver o pessoal mais junto, cá aquilo que vivia, e será mais importante para nós, porque nós temos muito mais facilidade em levantarmos da nossa cama e da nossa casa ao serviço fazermos em meia hora do que muitas das vezes termos que avalar de casa duas e três horas antes da hora de chegar ao serviço por ser uma coisa muito longe. Durante os primeiros meses de 1975, as ocupações espontâneas alastram um pouco por toda a parte. Em julho, o poder central entra em grave crise. Julho será, aliás, o mês onde melhor se define a aliança da direita, as contradições no seio do MFA e a impossibilidade do Partido Comunista em prolongar a sua hegemonia no aparelho de Estado. As ocupações multiplicam-se então de forma mais organizada e calculada. em outubro e novembro, aproveitando o enfraquecimento do poder central, a área das ocupações duplica e atinge um milhão de hectares. Surgiram por todo o Alentejo e parte do Ribatejo cerca de 450 cooperativas e unidades coletivas de produção. Em muitos casos, foram-se areiros e alugadores de máquinas quem tomou a iniciativa das primeiras ocupações. Sem trabalho, com máquinas paradas e letras por pagar, respondem assim à resistência passiva dos agrários. São eles quem melhor sabe ler e fazer contas, quem tem hábitos de compra e venda, quem conhece as terras e as técnicas de cultura. Eles serão muitas vezes eleitos para as comissões que dirigem as cooperativas. Beatriz Lebronha. Maria Helena. Maria Hermínia. A minha é do Mário. Não está? Não está. Então não me perdeu hoje. Onde a da nana foi? Então assim são três dias. Fizeram-lhe. Mas as decisões de fundo tomam-se em assembleias periódicas. Seguilhas terminadas. Ela chegou e disse para assar no ar. Não vou ter melancido. É a mesma quanta gente tem fome. Ó Tindinha, olha para ela. Tindinha, ó Tindinha. Em assembleia que se decide quais as culturas a desenvolver, compra de máquinas, adubos, sementes e gado, venda dos produtos, organização do trabalho de cada dia. Tudo agora é decidido entre trabalhadores. Eles provam que não são precisos patrões. Não, 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 não. Em muitas herdades ocupadas, a grande tarefa inicial é arrancar o mato. E o absentismo do latifundiário ali permitira que crescesse. Homens e mulheres fazem lado a lado o mesmo duro trabalho. Desbravar terra há muito abandonada. Outra tarefa, cuidar do gado que escapou à venda apressada praticada pelos agrários, que assim procuravam descapitalizar as herdades. Isto foi todo o bom serviço que o antigo proprietário aqui da propriedade nos deixou cá. Foi estas imagens, como se vê na gravura, não é verdade? E acerca da propriedade, também se vê muito bem o que isto há. É mato e ervoreto mal tratado e os terrenos mal se furados. Portanto, o gado que existia nesta propriedade era muito superior àquele que cá está. Portanto, acerca de porcos, havia aí na ordem dos milhares, mil e tal porcos, ou de milhares de porcos. Ficaram aí duzentos e poucos porcos. No gado cabarino havia aí à volta de 500 e tal cabras, ficaram também cá a cento e cinquenta e poucas. Tudo isto porque eles não tratavam as coisas nas devidas condições, deixavam morrer, e o que não deixavam morrer, levavam para outro lado. Além da reforma agrária, legalizar a alteração das relações de propriedade. A dinâmica popular transformar as relações entre os trabalhadores e o processo de trabalho. A ausência do patrão e dos seus capatazes suscitam um clima de confiança e de camaradagem. A hierarquia do monte alentejano acabou para sempre. Salários fixos e iguais para todos. Quando há sacrifícios a fazer, fazem-se por igual. Quando há benefícios, são também iguais para todos. Trabalhadores de diferentes cooperativas entreajudam-se nas épocas de maior atividade, como nas ceifas ou na apanha da azeitona, e oferecem trabalho gratuito à sua cooperativa, como aqui, nesta Tosquia. Pela primeira vez, o trabalhador alentejano fala, e com orgulho, da nossa Ceara. A gente, quando andou aqui a semeá-la, sempre pensei de ela ficar mais rala, mas não. Ainda disse aos camaradas e tudo que ela ficava um bocadinho rala, mas não. Pela primeira vez, o trabalhador alentejano fala, e com orgulho, da nossa Ceara. É certo que as terras estavam folgadas. É certo também que o clima, em 1965, foi muito favorável ao trigo. Mas nesse ano, a produção deste cereal excedeu em 15% a média dos últimos 10 anos. É uma média de 100 kg de adubo, que a gente não tem por hectare. Mas ele não precisava dessa contagem de adubo, porque ele mesmo assim, ele estava bom, a hectare estava folgada. Há 14 anos que não dava aqui um pé de trigo, nem nada, nem de cefada, nem coisa nenhuma. Está a ver aquilo que está lá além, daquele lado de além. Os técnicos do IRA, Instituto de Reorganização Agrária, distribuídos por vários centros regionais, deram apoio às ocupações, ao inventário das herdades, à organização e legalização das cooperativas, ao cultivo das terras. Vocês têm de confiar nos técnicos do IRA, que inclusivamente passam por dissabores. Eles têm muitos e graves inimigos, inclusivamente são vítimas das maiores manobras. Todos aqueles que estão com o povo trabalhador, e como vocês sabem, a nossa luta é uma luta contra os grandes. E os grandes ainda têm grandes influências neste país. E somos nós, são vocês com os órgãos técnicos, com as pessoas honestas, com as pessoas que estão sinceramente e verdadeiramente ao vosso lado, que temos de desmantelar as influências dos capitalistas que ainda têm. Eles ainda têm as estruturas que protegem os fascistas. E ainda aqueles que estão convosco. E vocês mesmos sentem que muitas vezes são vítimas de manobras, de boatos. E portanto, meus amigos, a força que o IRA tem, a força que o movimento das Forças Armadas pode ter para realizar a reforma agrária, que é qualquer coisa que faz muitas dores de cabeça, que é qualquer coisa que faz muita gente temer e que vai criar inimigos a toda esta gente, a única força que nós podemos contar é a união, união segura, união verdadeira, entre o povo trabalhador, o IRA e o movimento das Forças Armadas. Nós em conjunto, mas todos em conjunto, de uma só vez, em bloco, é que temos de atacar decididamente, porque o que nós queremos, a nossa vitória só será conseguida quando neste país não houver nem grandes nem pequenos patrões, quando neste país houver uma classe, e só uma classe, a classe trabalhadora. O inimigo cresce. A bomba ataca o centro da reforma agrária de Alcácer do Sal. No norte do país, a direita assalta as sedes dos partidos de esquerda ao som do anticomunismo primário e irracional. Música 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 A direita tenta depois penetrar no próprio Alentejo, no distrito de Porto Alegre, onde mais se faz sentir o peso da pequena propriedade. Trabalhadores de uma cooperativa vendem vacas de refugio numa feira. Negociantes de gado apoderam-se delas. O ex-patrão oferece-lhes à misericórdia de gavião. Pretende assim levantar a população da aldeia contra a cooperativa. Consegue. Os cooperantes são acusados de vender gado ao desbarato. A acusação será depois generalizada a todas as cooperativas. As Forças Armadas tentam arbitrar o conflito. Não pode ser que, portanto, a agitação que vem a vocês é impossível. A ver se não vai. De modo nenhum nos leva a qualquer resolução. Mesmo aquela que nós trazemos, que eu não sei se vos contenta a vocês ou aos outros. Vamos retirar as vacas de lá. Viemos combater os fascistas, que apanharam um rabanho de gado que estava nas propriedades ocupadas. Os negociantes de gado servem de ponta de lança aos grandes agrários. Ameaçados na sua atividade especuladora, organizam-se contra a reforma agrária. No dia 10, no dia da feira do crato, é que as vacas apareceram, 30 vacas e um touro, à feira para serem vendidos. E os negociantes, um deles foi o meu marido, viu que realmente estavam vacas. Foram dizer aquilo, comunicam-se aos outros, não é? Que estavam vendendo umas vacas muito baratas. Deviam ser roubadas. E este passava ao outro, e o outro passava ao outro, e toda a gente ia ver aquilo. E até que o meu marido, como conhecia aqui as vacas, é que reconheceu que eram as ditas vacas de Margalha. E disse para os outros, alto, vamos a isto, porque eles estão a vender as vacas que estavam em Cujancas. Então, se eles apanharam a propriedade, para que é que eles estão a vender as vacas que fazem falta na propriedade? Não, senhora, vamos a isto e não as deixam-nos vender. Os negociantes, então, de Belo Monte, de Guarda, de Fundão, de Toulosa, de Alpalhão, de Cadafaixa, até a via do Porto, de toda a parte, Coimbra, toda a parte. Os negociantes todos se reuniram e vieram aqui levar o gado, carregaram o gado na feira, duas caminhonetes de gavião. O movimento, que aqui começou por ser espontâneo, será depois canalizado pela CAP, Confederação de Agricultores de Portugal. Por seu lado, os trabalhadores aprenderão a desconfiar dos inimigos que os querem dividir. Você acha que os trabalhadores do gavião devem muitos favores à família desses avifundiários? Tenho comido sempre para as mãos dele, tenho passado fome, é os favores que lhe devem. Pois, mas, de facto, neste momento, você acha que era possível chegar em acordo com o gavião, para que isto tudo se resolvesse e se fizesse paz entre os trabalhadores, ou não? Eu acho que, nas divisões do gado, que não devemos chegar já ao acordo. Sim, mas vocês gostavam de chegar a acordo com os trabalhadores para fazer a paz entre os trabalhadores. Gostámos, se fosse do gosto de toda a população que nos está aqui a enfrentar. Sim. Como não é, eu não quero concordar. Como é que vai o vosso trabalho lá na verdade que vocês ocuparam? O nosso trabalho, a agricultura, que lá temos milho e tomate, é o mais bonito aqui do Distrito, Porto Alegre. Vou acabar de cantar esta canção, mas se tu não se fores embora, vais ver como será então. Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vais ver como será então. Verão quente de 75. O fogo agora está do outro lado. A luta de classes divide definitivamente o MFA em três tendências. Vasco Gonçalves é afastado. Pinheiro da Azevedo forma o sexto governo provisário, mas não consegue governar. O COPCOM e as principais unidades militares de Lisboa estão do lado das forças populares. Os acontecimentos aceleram-se. De longe, os alentejanos seguem a luta que se trava pelo poder durante todo o outono. Sabem que do resultado depende o futuro da sua reforma agrária. Cem mil operários da construção civil sequestram os deputados em São Bento durante dois dias. Os jornais de direita denunciam à comuna de Lisboa que eles próprios tinham forjado. Fabrica-se um clima de guerra civil. Norte contra Sul. PS contra PC. Militares contra militares. Uma bomba põe fim à Rádio Renascença. Paracadistas ocupam bases aéreas. Em Rio Maior, a CAP corta o acesso a Lisboa. Falham as negociações para selar uma aliança entre o grupo dos nove e o do COPCOM. Tropas saem para a rua. E anos dirige as operações. O TELO é afastado. Comandos tomam a polícia militar e as instalações da televisão em Monsanto. A esquerda militar não tem resposta preparada. Os seus oficiais mais conhecidos são presos. Os do Conselho da Revolução saneados. O COPCOM distinto. Uma nova data entra na história da Revolução Portuguesa. 25 de Novembro. Ah, o 25 de Novembro... Apareceu... Uma evolução... Que até não sabíamos bem o que a coisa era. Mas... Preocupou-se logo o pessoal todo das cooperativas. Os interessados na Revolução. Quando se foi trabalhar esse dia e estávamos à espera dos acontecimentos, não sabíamos o que seria, nem o que não seria, nem o que seria a dar. Poderia ser, já... Envolver-se alguma coisa no país ou... Enfim... Não sabíamos bem o que queria a coisa dizer. Ouvimos após as notícias, não é? Os acontecimentos surgiram. Mais tarde... Soube-se que foram alguns oficiais progressistas da esquerda presos. Mas, definitivamente, não estava o pessoal, não estava bem a saber do que é que o nome daquilo partia. Mas, claro, depois, mais tarde, soube-se. E o comandante de Copacorna foi também preso, ou já está solto. Também querem clicar-lhe na coisa, não se sabe, nem... Não se sabia nada desse sentido. Mas, agora, é claro, depois normalizou, a coisa me normalizou. Até a revolução dava a impressão que tinha já parado, por causa do sexto governo, que aquilo estava já... Mas, não, isto vai continuando. Pode ser mais vazado, mas vamos indo. Vamos indo para diante, caminho nosso futuro da nossa democracia. Quer entender que as terras mesmo descultivadas devem ser entregues aos donos do vento do grau. Plenário da Cade. Em terreno favorável, longe das terras ocupadas, a direita macaqueia os ritos da esquerda e faz votar de braço levantado. A ofensiva continua. O objetivo último é recuperar a terra. Toda a terra. O terreno é do Estado, protege ao Estado. Ou é de quem trabalha. Trabalha, também tem de explorá-lo. Da terra que sai tudo. Da terra que a gente come. Da terra que a gente vive. Ela também come a gente. Queremos protestar também contra essas leis da reforma agrária e dos arrendamentos. Leis que foram feitas pelo partido do Sr. Cunhal e Vasco Gonçalo. Fora com ele! Fora com ele! Fora com ele! Fora com ele! Fora! Essas leis foram feitas para que os donos das terras sejam roubados por esses ladrões que as tomaram de assalto. E depois seria o Estado comunista que viria a tomar conta delas. É verdade? É verdade! É verdade! É verdade! As duas leis contra a bondade do povo são contra a nossa bondade e é possível acabar com elas já! 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 O céu é seu dono! Até o já da impaciência revolucionária é recuperado. Data-se agora de fazer pressão sobre o sexto governo provisário para isolar o ministro da Agricultura Lopes Cardoso que, colocado entre dois fogos, tenta defender as leis fundamentais da reforma agrária. O próximo ataque, em março de 1976, é em Coruja. Os agrários levam pequenos rendeiros a reclamar terra das herdades coletivas do Coço. Só o governo dando cobertura aos latifundiários da CAPO é que pode pregar a reforma agrária. Dando cobertura da seguinte maneira, quer dizer, é atacando os trabalhadores, não deixando que os trabalhadores se defendam, e protegendo os elementos da CAPO. Porque eu posso dizer que só aí é que vem o perigo, porque os trabalhadores, ainda hoje partiram daqui da trabalhadores, e vieram aqui, noutras alturas, quando deixaram o centro da reforma agrária, e os trabalhadores estavam prontos a esmagá-los até se fosse preciso. Ora, portanto, os trabalhadores tinham força suficiente para lhes fazer frente, de qualquer maneira. Há uma, os trabalhadores já tinham discutido o problema e aceitado, pois que realmente eles teriam terra para eles e a família trabalharem. Portanto, eles e a família têm terra para trabalhar sempre queiram. Portanto, só pode brigar porque os grandes latifundiários vão levando, arrastando atrás de si aquelas pessoas que muitas delas nem nada têm para a terra, e aí conseguem ter mais força para dar para a frente. Nessa altura em que os trabalhadores não os deixou entrar na terra, vem a Xenia a protegê-los e obrigar as pessoas a entregar a terra. Eu posso até dizer é de bom, é de bom que os membros do governo e as autoridades tomem em conta todos estes pontos, porque não restam dúvidas que vai haver distúrbios. Os trabalhadores não vão aceitar. Ainda hoje partiram daqui, não vão aceitar. Ora, se não vão aceitar e eles vão tentar tirar a terra, que já está lavrada, alguma já semeada, e tudo isso, Ora, os esforços que os trabalhadores já fizeram, os trabalhadores, ao verem derreter o vosso esforço de trabalho, ou ficar com os esforços de trabalho deles, não adivinem. O centro da reforma agrária de Cruz é ocupado. Porém, o ataque às herdades coletivas falhou. A direita conseguiu, no entanto, o saneamento das direções dos centros do IRA. O Partido Socialista tem agora em mãos o aparelho de Estado frente às forças de direita e aos rendeiros que vêm trazer ao Torreiro do Passo as reivindicações forjadas durante o verão contra a reforma agrária. Frente a si tem também o Partido Comunista, que, com uma força que lhe vem da sua presença clandestina na luta alentejana contra o fascismo, dirige os sindicatos rurais. Deste jogo de forças dependerá, adoravante, a sorte da reforma agrária. Nosso ministro da Agricultura tem que se tirar um dia dos cuidados dele, peço mesmo, por favor, para vir ver os trabalhadores, para vir ao campo ver como é que a casa está a passar, para dar a razão à gente que é a gente que a tem. E não são esses grandes agráres que lá lhe aparecem ao pé dele. Esses grandes arrendeiros, a dizer que consideraram-se trabalhadores, são exploradores, querem atrasar a nossa revolução, querem que o nosso país a recuo para trás. Em lugar de aumentarmos o país, arregoamos o país, pois são eles que estão a afundar, a arranjar as ruínas no meio da gente, a tirar na vontade da gente, que nós queremos trabalhar. É esta a vontade dos randeros. Digo e não tenho medo de dizer, porque estou a dizer uma verdade. Os randeros consideram-se trabalhadores, se forem um café, na região onde é que eles estão, pois vão lá ver que no fim do almoço eles estão lá todos a tomar uma bica, em reuniões uns com os outros. E eles estudarem a maneira como é que cada explorar o desgraçado para diante da mesma maneira. Não pode ser. Os senhores renderem-se, pensam em fazer a vida deles, trabalharem na terra, se são trabalhadores, e deixarem-se de implicar com os trabalhadores. Não querem levar os trabalhadores ao desemprego, serem eles, serem só eles a querem comer, e serem só eles a querem ter o gosto todo do nosso país. Não pode ser. Tudo rumo para os outros e tudo bom para eles. Se consideram trabalhadores, pois trabalham, têm toda a honra de trabalhar e têm todo o direito de trabalhar, porque é assim que o nosso país vai para a frente. Não arranjem colúmias para derrubar o trabalhador, para o trabalhador rural se esmagar baixo os pés deles. Não pode ser. Não pode continuar perdendo. Para um caso desses, antes que era morte. Mas se matarem por isto, matam-me justamente. Esta é mais clara que a água também. Porque a minha arma está aqui. É o meu calos que estão aqui. É a arma do trabalhador que estão aqui. Eles andam com pistolas na alas de beira, que é 6 canções que eu ando com pistolas na alas de beira, tiram-nos as pistolas da alas de beira, encostam nas pistolas em calos e pegam-no em uma enxada e vão fazer calos nas mãos. É assim é que eles são honestos. É assim é que eles podem falar. É assim é que eles têm razão. Não é como eles andam a fazer. Porque são renders, são isto e são aquilo, e o trabalhador faz, o trabalhador faz aquilo, o trabalhador afunda o país. Não, o trabalhador vai para o país para a frente. O trabalhador eu quero trabalhar para ele e para aqueles que não podem trabalhar a terra. Também precisamos deles. Eu tenho aqui umas botas, foi um sapateco que me fez. Eu tenho aqui um chapéu, comprei-me uma chapelaria. Foi a fábrica da chapelaria que a fez. Tenho este casaco, foi a fábrica dos casacos que me fez este casaco. Estou doente, vou a um médico, pois é o médico que me tem que curar. Vou a uma farmácia, tem que lá estar a farmacêutica. Quero ir a Lisboa, tem que ter um autocarro para ir a Lisboa. Toda essa gente faz falta. O que não faz falta é aquele que levanta colúnias nos cafés, com reuniões deles a querer combater canto de trabalho. Esse é o que não faz falta. Os rendeiros são a última pedra do jogo da direita no terreno. Homens que também estão perto da terra, mas cujo discurso contraditório revela que os seus interesses estão ligados ao mercado capitalista. Nós continuamos, os rendeiros, a estar metidos num problema muito grave. Porque é uma incerteza que nós temos. Nós aqui temos a trabalhar de gosto. Mas haverá alguns coitados que não têm gosto para trabalhar. Porque veem os vizinhos, ainda ontem eu a falar com um indivíduo lá da minha terra, lá de Curuxi, de um homem que lhe tiraram tudo, um pobre, deixaram de ser nada. Ora, isso não está certo, não é? Isso, nós aqui temos um bocadinho longe, mas lá vê-se mesmo que as pessoas cantam desgostosas por verem aquelas coisas. Se foi proibidas as ocupações, fez as coisas. Não continuavam a fazer mais ocupações, ímos trabalhar, ímos para a vida. O olhar-se àquilo que se devia de fazer? Pois claro. Ontem o homem acabou por dizer, chorando mesmo, no medo de tanto agricultor que lá estava, acabou por dizer, até uns ensinos que é esta ferramenta, que levaram-lhe tudo. Nem com um ensino, tampouco o deixaram ficar. E se há direito disso façam, e se são coisas que se façam num país destes, acho que não. O país é pequenino, mas chega bem para todos. Pois claro. Que era isso que deviam dividir as terras, o senhor a quem as trabalha. Certo. Põe-nos a quem as trabalha. Certo, mas aqueles que trabalham. Mas dá-se a encontrar poucos aqueles que querem trabalhá-las. Poucos são eles aqueles que querem trabalhar. Gritam muito, mas fazem pouco. Viam gritar menos e fazer mais. Que é isso é que se está a encontrar. E há muitas compartidas, também feitas, sim, senhora. Também feitas, foram eles obrigados mesmo para não deixarem entrar outros. Era esses, um teforo que se queriam lá meter dentro. Sim, senhora, foram bem apanhadas. Foram bem apanhadas porque eram eles que lá estavam trabalhando já há muito ano, e é de bem que eles lá fiquem. Porque são eles que têm o direito que lá deixaram as suas pingas de soro e agora se tiverem alguns lucros são eles. Não são os outros que nem tampouco entram para lá sem saberem trabalhar tampouco. Nem sabem tampouco trabalhar. E alguns deles ainda dizem que sabem trabalhar. Mas é só para estarem a aludir e a comer o soro daqueles desgraçados que andam a trabalhar. E um dos grandes males das compartidas é a administração. É a administração, é terrível. Eles não têm administração. Isso é uma coisa terrível. Isso dá um perjuízo duramente. Até aí algum que tenha condições para administrar uma compartida não o deixam tampouco. Não, mas esse é posto fora. É saneado. Pois. E os outros não o deixam trabalhar. Mesmo que esteja lá não o deixam trabalhar. Andam sempre sobre ele. Não que ele queira enganar a gente. Mas é ao contrário. Esse que diz que o outro o queira enganar esse é que anda a enganar os outros. Que é só para comer e beber e passear. E os outros andam grados uns a máquinas. Outros a ferramentas andarem a trabalhar e chegam à noite e nem sabem aquilo que fizeram. Mas o outro subiu tudo quanto fez. Subiu, foi só passear e comer. E aqueles andaram a trabalharem afartaram-se com o trabalho e chegaram à noite e o que é que a gente fez? Não sabemos. Porque é o caso dos rendeiros também é esse. A gente chega à noite e não sabe o que ele está a fazer. Porque estamos assustados. Estamos fazendo a nossa vida. Porque há uma que o rendeiro ou o agricultor não tem horas de serviço. Bem como eu aqui estou e levanto-me aqui às 5 horas da manhã 5 e meia, 6 horas e dito-me às 11 e meia, meia noite. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não tem horário, não tem caixa, não tem coisa nenhuma. Não tenho nada, não tenho condições. Então, de 2 horas da manhã que eu começo a armar e não posso a trabalhar qual é o meu futuro de vida? Ou qual é o futuro dos rendeiros? O futuro dos rendeiros depende da estratégia que as forças populares adotarem em relação a este extrato social. Depende também das alianças que eles saibam estabelecer com as cooperativas e as unidades coletivas de produção. A possibilidade destas alianças é condicionada pelo tipo de desenvolvimento agrário que o poder central perfilhar. A maioria dos trabalhadores eram proletários e analfabetos sem hábitos de discussão e decisão coletiva. Lentamente vão aprendendo em assembleias como esta a tomarem decisões diante dos problemas concretos que se vão ponto no caminho das cooperativas. É do grau de democracia entre os trabalhadores que depende da unidade deles nas batalhas futuras. Danterra, o quarto ou o quinto vão lá tirar uma corela e daí começa a nascer um pequeno agricultor. Há problemas específicos das mulheres. Ganham menos que os homens e nem sempre têm emprego assegurado. Uma falta de trabalho há muito, não é verdade? Uma semana vê-me, umas outras semanas vê-me. E agora quero que o Sr. Filipe diga aqui até na frente quais são os direitos por exemplo, dessa mulher, que elas amanhã o último dia que atrabalham, por exemplo, esta semana. Ora, portanto, nós pensemos que isto temos de facto a formar o socialismo neste país e de forma alguma como não temos condições ainda suficientes para as mulheres terem trabalho assegurado, pois vocês estão a trabalhar numa forma muito humana, forma essa que trabalham as mulheres em rotação uma prova democraticamente todas têm a barriga, não é assim? Portanto, nós não podemos pensar de maneira nenhuma que as mulheres possam para já ser um trabalhador, ser uma trabalhadora afetiva nas cooperativas, por esse motivo, porque não têm trabalho em condições para isso. Mas isto não quer dizer, isto não quer dizer que vocês não possam ser umas pessoas que são corporantes. O trabalho das mulheres aqui no Alantejo é tal e qual como o dos homens. Ou ainda pior, porque as mulheres têm que trabalhar todo dia juntamente com os homens. E depois vão para casa, têm que tratar das coisas de casa, têm que tratar dos filhos e os homens isso não fazem, estão descansados. E no outro dia a gente levanta-se, temos que tratar das coisas outra vez e tratar dos filhos e vir a regar aqui ao lado deles, trabalhar aqui às oito horas. E é às oito horas agora quando era do Nascer ao Puri. A gente tanto às oito horas não há muitos anos que a gente cá temos. Então trabalhamos o Nascer ao Puri. E os homens têm mais descanso, é cá na minha 10 que os homens têm mais descanso que as mulheres. Eles talvez não gostem que a gente diga isto, mas tem que se dizer a verdade. E os trabalhos são tão gostosos como os deles. Porque a gente andamos sempre trabalhando ao lado deles. Só além para achapar dizer que não vamos e carregar sacos também não vamos, mas de resto andamos sempre junto com eles. muitas dificuldades surgem no caminho das cooperativas. dificuldades próprias do trabalho feminino, das más estruturas sanitárias, da ausência de educação. Dificuldades internas de organização do trabalho, de comercialização dos produtos. Dificuldades de aquisição de estruturas democráticas que permitam a transformação dos homens, que tragam novas relações sociais e humanas ao Alentejo, que impeçam a sua burocratização e que os trabalhadores continuem proletários, agora do Estado. dificuldades resultantes da luta política que se trava contra elas. Dificuldades ainda vindas das condições naturais, da falta d'água, da seca dos últimos anos. A luta pelo controle da reforma agrária continua. São saneados seis técnicos do IRA. Vão ser seis camaradas nossos que vão ser saneados. Mas nós não estamos de acordo com isso. Porque foram eles os homens que avançaram aqui com a reforma agrária e foram eles os homens que mais fizeram aqui. E têm feito. E são eles os homens que têm vindo aqui de explicar aquilo que a gente não sabia. E agora, são os homens que seguiram sempre para a frente e têm feito. Têm trabalhado, perder noites, têm perdido mesmo muitas noites a perderam para virem aqui falar com a gente e a gente a falar com eles. E agora, chegar-se uma altura destas eles não servirem, acho que não possa ser. Nem acho eu e acho que qualquer das pessoas também não acham que possa ser. Eu também não estou de acordo em que eles sejam saneados porque foi o motor e o motor aqui dentro da zona foi o motor da reforma agrária. A ordem regressa ao Alentejo. Os soldados ao lado do povo são já a recordação do passado. Aos saneamentos ou trascendências se sucedem. Modificação do acesso ao direito de reserva, desocupação de terras, intimidação armada. Mas onde a direita avança, reforça-se a resistência popular. Camarada! Está presente a nova expressa. Está presente a flora alentejana. Está presente o primeiro de janeiro. Está presente a cooperativa agrícola da boa frente a prexanas. Está presente a mista da Casa Nova. Está presente o rosal vermelho. Está presente a cooperativa agrícola da Varda Grande. Está presente a cooperativa agrícola do Soldado Luiz. Está presente a cooperativa agrícola do futuro da Alcáceres do São. Está presente a cooperativa vencedora. Está presente a Estrela Dourada. Está presente a Liberdade. Está presente o 17 de Maio. Está presente a Esperança do Santo. Está presente o Bento Gonçalves. Está presente a Alverges. Está presente 11 de Março. Está presente a Boa Hora. Está presente a Lentejana. Está presente a Familiar. Está presente a Janela. Está presente o Rio de Mourinhos. Está presente o Monte Novo Abul Marinhais. Está presente o Arantejo Vermelho. Temos que unirmos e estarmos do mesmo lado. Avançarmos com a Reforma Agrária que só assim é que é uma verdadeira revolução. Se nós não avançarmos na Reforma Agrária pois esses patrões que hoje dão privilégios amanhã os vão tirar. E depois ficam no desemprego. Ficam à pobre. Ficam à miséria. Acabam por até as cooperativas serem arrastadas. Ficam isoladas. E acaba por ser todo destruído os trabalhadores. As conquistas que alcançaram essas vão ser acabadas. Vão ser destruídas. Por isso camaradas fiquem bem firmes nesta ideia. Porque se a gente formar as cooperativas será uma união. Uma união onde os partidos dividiram o povo as cooperativas o irão a juntar. E depois venha ao governo contra as cooperativas. Venha ao Estado que seramos nós ou venha lá esses senhores do governo contra o Estado que seramos nós. Porque o Estado é formado por todo o povo português. Ora a maior força será os trabalhadores. A maior força pessoal será os trabalhadores. Esta que é o verdadeiro Estado. e venha à burguesia contra os trabalhadores. Fiquem à lata porque só formando as cooperativas só depois estamos todos juntos no lado é que podemos enfrentar a reação. A 7 de fevereiro de 1975 foi um grupo de pequenos agricultores e alugador de máquinas agrícolas que foram trabalhar com as suas máquinas terras em cultas. É início na herdade do Pombali e a seguir na herdade da Sousa da Sé. Os primeiros passos para a reforma agrária. Os nomes dos primeiros aventureiros António Manuel Grânio que sou eu mesmo Jorge Relvas Francisco Pavia João Valadas António Pingas Domingos Ramalho Inocenso Guerra António Mariano João José Alves Bernardino José Cisimundo Tenda Paulo Vitorino e José Augusto Prova. Viva a classe oprária! Viva! Teraquia trovare! Viva a reforma agrária! Viva!